Olá, LJortano! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. Sou o professor Diego Carvalho, aqui do curso LJ Aulas. Olha, antes de nós darmos início aqui, se inscreva no canal, dê um like, curta nosso vídeo, na medida do possível, compartilhe com seus amigos, tá bem? E outra coisa, eu vou deixar aqui pra vocês o material de apoio, com todas as questões e também com o gabarito, tá bom? Vamos fazer aqui diversas questões da Lei 8.072. E olha, outra coisa, já está atualizada, tá bem? Com a edição da Lei 13.964, que entrou em vigor agora no dia 22 de janeiro, eu já atualizei o material, né? E vamos falar muito aqui das novidades, tá bom? Vamos lá? Preparados? Lei 8.072. Questão 1. Conforme a Lei 8.072, é considerado hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual das mulheres, infanticídio, extorsão qualificada por qualquer resultado, lavagem de dinheiro e epidemia com o resultado morte. Então, senhores, basicamente, esta questão aqui, a banca, ela buscou que o candidato soubesse aquele rol que é taxativo, né? Previsto na Lei 8.072, né? E o sistema legal, rol taxativo, o sistema legal, que nada mais, né? Significa que somente serão considerados crimes hediondos aqueles que estão previstos na Lei 8.072. Você se lembra quais são os crimes previstos como hediondos? O homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, o homicídio qualificado, lesão corporal funcional, né? Também temos o homicídio funcional, o roubo, novidade legislativa, tá? O roubo também. Temos o estupro, estupro de vulnerável, a exploração sexual ou outra forma, né? Não, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, epidemia com o resultado morte. Nós temos também ali alteração, adulteração, falsificação de produtos medicinais, tá? Dos produtos medicinais para fins terapêuticos. E a inovação... Ah, tá. Temos o genocídio e também inovação legislativa, agora de acordo com a Lei 13.964, tá? Furto quando tem um emprego de explosivo. Vou falar muito sobre ele. Ah, temos também o artigo 17 da Lei nº 10.826, comércio ilegal de arma de fogo, e também o seu artigo 18, o tráfico internacional de arma de fogo, né? Aumentou basicamente os rolos, tá? E, senhores, esses são aqueles que são considerados hediondos. E quais são os equiparados? É o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Muito importante, não confunda quais são os crimes hediondos, tá? com os equiparados, tá bem? Então, letra A. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de mulheres. Tá errado, não é, irmãos? Por quê? É favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma das questões que mais mudam é essa, né? Colocando mulheres, e não é verdade. É exploração sexual, né? Aliás, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes. Não é de mulheres, tá bem? O infanticídio, senhores, o infanticídio, ele não está previsto no nosso rol, razão pela qual ele não pode ser considerado hediondo, tá bem? Extorsão qualificada por qualquer resultado. Não é, senhores. Extorsão qualificada. Nós temos ali a extorsão, né, quando temos a restrição de liberdade, lesão corporal, né, e também a morte. Temos também a extorsão mediante sequestro e a extorsão qualificada, tá? Na extorsão qualificada, vocês lembram quais são as suas qualificadoras? É aquelas, não é? Se dura mais de 24 horas, se a vítima é menor de 18 ou maior de 60, se resulta lesão corporal grave ou morte, tá? Então, não é a extorsão qualificada por qualquer resultado. É somente por esses resultados, tá bem? Lavagem de dinheiro. Não, não tem, né, senhores? Lavagem de dinheiro não está no rol, tá? Razão pela qual não pode ser considerado hediondo. E epidemia com resultado morte, né? Naquela hora que eu falei pra vocês, foi o que eu esqueci. Mas epidemia com resultado morte, perfeito. Também é considerado um crime hediondo. Não tem jeito, senhores. O rol ampliou demais, né, com a lei 13.964, né, agora você não vai ver mais latrocínio. O latrocínio continua sendo hediondo? Continua, tá? Mas vocês vão ver lá. A banca vai cobrar a literal de vocês. É o roubo com restrição de liberdade da vítima. O roubo, então, com o emprego de arma de fogo, seja ela de uso permitido ou de uso proibido, tá? Resulta lesão corporal ou grave. Lesão corporal grave ou morte. Essas são as circunstâncias do roubo circunstancial, tá bem? Outro crime contra o patrimônio que vai despencar nas nossas provas, né, não tenho dúvidas disso, é o crime de furto com o emprego de explosivo. Por quê? Por conta desses ataques que as cidades pequenas, principalmente elas, são atingidas. Aqueles bancos, né, as quadrilhas chegam em 50, 30 indivíduos para roubar os caixas eletrônicos, tá bem? Porque, vocês conseguem entender um pouquinho a razão de tudo isso? O roubo com o emprego de arma de fogo, nossa, já não era hediondo, né? Agora é. Esses furtos com o emprego de explosivo aterroriza as cidades. Existe no direito penal o princípio da intervenção mínima. Ele é dividido em dois, né? Subsidiariedade e fragmentariedade. O princípio da fragmentariedade, ele é destinado ao legislador. É com base nele que o legislador criminaliza condutas e descriminaliza. Ele escolhe aqueles bens jurídicos mais importantes contra as ofensas intoleráveis. E aqueles que não são bens jurídicos mais importantes, ele descriminaliza. Com o passar do tempo, o que o legislador percebeu? Que a sociedade não estava aguentando mais esses furtos com o emprego de explosivos nas agências bancárias, causando terror nas populações. Razão pela qual decidiu, então, o legislador tipificá-lo agora como hediondo. Agora, vai sofrer com o maior rigor, né? Com o rigor da lei 8072, tá bom? Então, a questão 1, letra E, a nossa resposta. Questão 2. Segundo o que dispõe a legislação nacional acerca dos crimes hediondos, Marque a alternativa correta. O feminicídio não consta no rol de crimes hediondos. Senhores, o feminicídio, tá? Ele é o homicídio qualificado. E todo homicídio qualificado, ele é considerado um crime hediondo, tá bom? Razão pela qual a alternativa A está errada. B. O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável é hediondo. Essa alternativa é uma das mais buscadas pela banca. O favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Não se esqueçam. Geralmente, a banca vai tirar o criança e o adolescente e colocar o quê? Mulheres. Deixando a questão errada, tá bem? C. O crime de corrupção é definido como hediondo, de acordo com o ordenamento jurídico. Não é verdade. Eu acredito que deveria ser considerado hediondo, né? Mas não é. Não está no nosso rol, que é taxativo, tá bom? Então, letra A, aqui é D, tá? Vocês não viram esse E aqui, D. O crime de lesão corporal dolosa, em nenhuma das suas modalidades, é para efeito da lei brasileira considerado hediondo. Está errado. É a lesão corporal gravíssima e a seguida de morte, praticada contra os agentes de segurança pública, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, tá bem? 3. São considerados crimes hediondos. O estupro e a epidemia sem resultado morte. Olha a maldade, senhores. O estupro e estupro de vulnerável é considerado hediondo. E epidemia com resultado morte. Epidemia sem resultado morte não pode ser considerado como hediondo, tá bem? A tortura. Não, né, senhores? Tráfico, tortura e terrorismo não são considerados hediondos. São equiparados a hediondo, tá bem? É muito comum essa questão nas nossas provas. Falando que os equiparados é a mesma coisa dos considerados. E não é verdade. Uma coisa é os considerados e outra coisa é os equiparados. Embora todos sofrerão o mesmo tratamento penal, tá bem? O roubo com emprego de arma de fogo e o estupro de vulnerável. Olha aqui, questão já preparada e adaptada pra vocês, né? Antes, nós só falávamos em latrocínio. Agora não. O emprego com arma de fogo. O emprego com arma de fogo, seja ela de uso permitido, seja ela de uso restrito, tá bom? Então, é considerado hediondo e o estupro de vulnerável também. A extorsão qualificada pela morte e a ameaça, ameaça não, né, senhores? É a extorsão qualificada quando resulta lesão corporal grave, morte, o sequestro dura ali de... Temos ali restrição de liberdade da vítima, tá bom? São essas as circunstâncias da extorsão qualificada, tá bom? Então, restrição de liberdade da vítima, resulta lesão corporal ou morte. Lá não tem ameaça, tá bem? Essa aí é a extorsão basicamente mais simples. Não se esqueça que nós temos a extorsão mediante sequestro e a extorsão qualificada. A qualificada, sim, o sequestro vai durar mais de 24 horas, né? E quando também a vítima é menor de 18 anos, maior que 60 anos, ou então, se temos o resultado lesão corporal ou o resultado morte, tá bom? Temos que saber isso pra prova? Tem que saber, tá bom? O homicídio simples e o terrorismo. Senhores, tráfico, tráfico, tortura e terrorismo são equiparados, não são hediondos. O homicídio simples não é todo homicídio simples que é considerado hediondo. É somente o homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, perfeito? Questão 4 De acordo com a Lei nº 8.072, assinale a alternativa correta. Letra A É considerado o crime hediondo o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, exceto se cometido por um só agente. Tá errado. Ainda que cometido por um só agente, tá bom? Bom, o homicídio simples, ele somente será considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Grifem essa palavra em atividade típica de grupo de extermínio. Por quê? Porque também é comum a banca colocar milícia privada, e não é milícia privada, tá bem? É atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Como fez aqui essa alternativa? Ela falou exceto se cometido por um só agente. Não, se for cometido ainda que por um só agente, também é possível o homicídio simples, tá bom? Ser considerado como hediondo. B. Não é considerado hediondo o crime de epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte? Perfeito. Está lá no nosso hall, que é taxativo, pois adotamos o sistema legal. Somente a lei, o sistema legal, ele é aquele que somente a lei diz o que é ou não. Somente aquilo que estiver previsto em lei será considerado hediondo, tá bom? C. Não é considerado hediondo o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito está previsto lá na lei 10.826, né? E também aqui na lei 8.072, a lei de crimes hediondos. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido é considerado o crime de hediondo. Cuidado, a banca pode colocar a lei, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. De uso permitido não é considerado hediondo, tá bom? D. É considerado hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Essa é a nossa resposta. Letra E. Não é considerado hediondo o crime de homicídio qualificado. Todo homicídio qualificado é considerado como crime hediondo, tá bem? 5. Dentre os delitos relacionados a seguir, não é classificado como crime hediondo, conforme a lei 8.072. Letra A. O furto simples. Furto simples é a nossa resposta, porque ele não é. Letra B. O genocídio, o estupro. D. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Senhores, quando que o furto vai ser considerado o crime hediondo? É uma inovação legislativa que veio com o pacote anticrime, lei 13.964. Realmente, o furto simples não pode ser considerado hediondo, exceto em uma situação. Qual é? O furto que nós tenhamos ali o emprego de explosivo. É o famoso, né? Essas investidas desses crimes aí nas cidades pequenas, principalmente, acontece em cidades grandes também. Mas, principalmente nas cidades pequenas, o furto a caixas eletrônicos, mediante explosão, explodir os caixas eletrônicos, tá bom? Nessa circunstância, o furto será considerado como hediondo, tá bom? Seis, à luz do que dispõe o direito brasileiro sobre os crimes hediondos, letra A, somente recebem essa classificação os crimes consumados, em razão do princípio da reserva legal. Não é verdade. É os crimes, tanto na sua modalidade tentada, quanto na sua modalidade consumada, tá bem? B, é obrigatória a fixação do regime integralmente fechado para o cumprimento da pena. Tá errado, senhores. Aqui eu tenho que falar um pouquinho pra vocês. Olha, a nossa lei, né, ela vem de 1990, a lei 8072. Quando ela entrou em vigor, ela exigia que o regime de cumprimento da pena, né, para aqueles que cometessem os crimes hediondos, fosse em regime integralmente fechado. Ou seja, por exemplo, se o indivíduo fosse condenado a uma pena de 10 anos, ele ia ter que cumprir, do início até o fim, os 10 anos em regime fechado. Ocorre que, quando chegou em 2006, o Supremo Tribunal Federal, o STF, entendeu que exigir a lei, o regime integralmente fechado, né, feria, era inconstitucional, pois feriria o princípio da humanidade das penas. O princípio da humanidade das penas é aquele que fala, que fala assim, olha, não vai haver penas, né, de morte, a não ser que seja em caso de guerra declarada, de banimento, de tratamento cruéis, de trabalhos forçados ou de caráter perpétuo. Aí, com base nisso, em 2007, houve uma alteração na lei. Aí ela falou assim, olha, tá bom, não vai ser mais integralmente fechado, vai ser inicialmente fechado. E até os dias de hoje é assim, tá bem? Inicialmente fechado com, desde que, para ter a progressão de regime, ou seja, sair do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, ele vai ter que cumprir, se primário, dois quintos da pena, e se for reincidente, três quintos. Nossa, mas era bom, né? As nossas provas cobravam muito isso, para ter direito à progressão de pena, quanto tempo que o primário tem que cumprir, quanto tempo que o reincidente tem que cumprir. Então, até o dia 22 de janeiro de 2020, o primário era dois quintos e o reincidente três quintos, senhores, mudou. E isso vai despencar na prova de vocês. Mudou, por quê? Agora, quando chega nesse ponto de progressão de regime, na lei 8.072, ela nos manda para o artigo 112 da LEP, Lei de Execução Penal, e lá vai falar o seguinte, olha, não vamos mais falar em infração, dois quintos, três quintos, agora é porcentagem, tá bom? Agora é porcentagem, que vai variar de 40% a 70%. 40% se ele for primário, 50% se resultar morte, 50% se ele for o líder da organização criminosa, 60% se ele for reincidente, e 70% se tiver reincidência, também tivermos morte, vamos ter que saber essa porcentagem para as nossas provas? Beleza. Vamos ter que saber essa situação todinha, essa porcentagem, tá bem? E foi isso, senhores, com a Lei de 13.964, agora a progressão de regime não é fracionada, dois quintos ou três quintos, é tratada como porcentagem, né? 40% para o primário, 50% se houver morte, 60%, 50% ainda, se for o líder da organização criminosa, se ele for reincidente, 60%, se for reincidente com morte, 70%. Outra coisa que eu falei para vocês, quando eu falei da inovação legislativa, dos crimes que passaram a ser considerados hediondos, eu esqueci de falar um, que é o crime de organização criminosa, previsto lá na Lei 12.850, só que não é em qualquer circunstância, é o crime de organização criminosa voltado para a prática de crimes hediondos ou equiparados, tá bem? Fiquem atentos também, muito importante essa questão da organização criminosa. Embora eu não falei para vocês lá no início da aula, são vários os crimes e estamos também no curso de exercícios, né? Aqui eu só tento lembrá-los de como, o que vocês estudaram lá no curso regular, se não estudou no curso regular, é bom ler a lei e depois fazer esses exercícios, e faça isso várias vezes que, ó, não terá dúvida, vai acertar qualquer questão que vier aparecer, tá bem? Chegamos aqui, então, na letra C. Todas as modalidades de tráfico são equiparadas a crime hediondo, o que não ocorre no crime de associação para o tráfico. De fato, são equiparados a crimes hediondos tortura, tráfico e terrorismo. Quando se fala no tráfico, não é em todas as suas modalidades, porque nós temos lá, por exemplo, a modalidade privilegiada, a modalidade culposa, e elas não são consideradas crimes hediondos. A associação ao tráfico também não sofre os rigores da lei 8.072, tá bom? Então, a letra C aqui está totalmente errada. Letra D, olha a D aqui, ó, senhores, é D. Existe vedação legal expressa a concessão dos institutos da graça e do induto. Esse negócio de graça, anistia, fiança, senhores, às vezes confunde muito a gente, né? Principalmente quando estamos falando da lei 8.072 e da lei 9455, que é a lei de tortura. Então, o que você vai colocar aí do lado do caderno de vocês para não errar mais? Lei 8.072 é GAF, tá? É GAF, G-A-F-I. Enquanto que a 9455 é GAF, mas também, mas sem o I. A lei 8.072, a lei de crimes hediondos, ela é insuscetível. Ela é insuscetível de graça, anistia, fiança, induto. E a lei de tortura é insuscetível de graça, anistia e fiança. Só GAF, não tem o induto aqui, tá bem? E não dá para errar essa questão, tá bom? Então, aqui, ó, existe legal, vedação legal expressa a concessão dos institutos da graça e do induto. Lá tem um artigo, não me recordo o inciso do artigo 5º da Constituição Federal, Ele fala o seguinte, que é o mandado constitucional de criminalização. Mandado constitucional de criminalização. Ele fala o seguinte, olha, A lei considerará os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, tráfico, tortura e terrorismo. E também os crimes definidos como hediondo. Respondendo por eles, os mandantes, os executores e também aqueles que se omitirem. Conseguem aqui, é aqui que vocês veem o embasamento legal para o sistema legal que foi adotado aqui na lei 8.072, tá? Ela traz uma espécie de mandamento. Ela fala o seguinte, olha, lei, você vai considerar as suas infrações, as penas, mas eu já te garanto uma coisa, eu, Constituição, estou dizendo para tráfico, tortura e terrorismo e os crimes definidos como considerados, definidos e considerados ou equiparados como hediondos, eu já declaro, são insuscetíveis de fiança, graça e anistia, tá bem? Importante inciso aí no artigo 5º aí, tá bom? 7. Analise as assertivas abaixo sobre os crimes hediondos e assinale a alternativa correta. Letra A. A progressão de regime no caso de condenados por crimes hediondos atualmente, olha para você essa questão vindo na sua prova, tá? Dá-se-á após o cumprimento de 2 quintos da pena, se o apenado for primário, ou 3 quintos sem residentes em crimes de mesma espécie. Não é verdade, né? Não falamos mais agora em porcetagem, tá bom? 40% para o primário, se houver morte, 50%. Líder da organização criminosa, põe 50% para ele, tá bom? E o reincidente, joga 60% da pena para ele. E se houver morte no caso do reincidente, joga 70% para ele. O artigo 112 da LEP, tá bem? B. A liberdade provisória é permitida nos processos por crimes hediondos. Antes, a lei vedava isso lá, essa liberdade provisória, mas isso já tinha sido declarado inconstitucional. Agora, com a edição da lei 13.964, ficou mais tranquilo. Já tá escrito lá e não cabe qualquer falatório mais, tá bem? Um argumento em contrário. É cabível o Instituto da Liberdade Provisória. C. A pena para os crimes hediondos ou equiparados será cumprida integralmente em regime fechado? Não é integralmente. É inicialmente em regime fechado. Cabe indulto e fiança? Totalmente errado, né, senhores? A lei 8072, ela é gafe com i. Ela é insuscetiva de graça, anistia, fiança e indulto. A lei 94.55, lei de tortura, é gafe sem i. Ela é insuscetível de graça, anistia e fiança, tá bem? Então aí, vamos fazer mais uma aqui. De acordo com a lei 8072, que dispõe sobre os crimes hediondos, marca a alternativa correta. São hediondos os crimes de homicídio doloso quando praticados em atividade típica de grupo de extermínio, de lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima e de lesão corporal seguida de morte, previstas no Código Penal, quando praticados contra o filho de policial em razão dessa condição. Essa é a nossa resposta. Por que, senhores? Lembra que eu falei pra vocês que nós temos o homicídio funcional e a lesão corporal funcional, que visa proteger os agentes de segurança pública. Mas protege não tão somente os agentes de segurança pública. Protege também o seu cônjuge, companheiro e os parentes de até o terceiro grau. Então, nessa questão aqui, se tivesse matado o filho do policial, mas não fosse em razão de ele ser um filho de policial, não poderia ser considerado um crime hediondo, tá bem? Por essas circunstâncias funcional. Por quê? Vai ver, à luz do caso concreto, se usou veneno, se humilhou, tortura. Aí temos o homicídio qualificado, aí todo homicídio qualificado é hediondo. Mas o fato é, se matar um parente do policial que não tenha relação com a função dele, não estamos diante do homicídio funcional, tá bem? B. Constitui crime hediondo a corrupção, adulteração, a falsificação ou alteração de substâncias ou de produto alimentício, né, destinado a consumo, tornando nocivo a saúde ou reduzindo o valor nutritivo. Não é verdade. É a corrupção, adulteração, a falsificação de produtos farmacêuticos, tá bom? Destinados a fins terapêuticos, tá bem? Bem, senhores, lembro de um caso, né, que inclusive as mulheres, né, trabalhavam no salão de beleza, elas ali alteraram lá os produtos para colocar no cabelo das clientes e não podia, né? Elas fizeram isso, deu problema, o cabelo das mulheres caíram, a polícia foi lá, prendeu elas e detalhe, foi denunciada por isso aqui, ó, falsificar, adulterar produtos farmacêuticos com destinados a fins terapêuticos, ou seja, né, foram presas e estão respondendo por crime hediondo. Olha só, né, a gravidade que chega, tá bem? C. A pena do crime hediondo ou equiparado será cumprida inicialmente em regime fechado E a progressão de regime dá-se-á após o cumprimento de 3 quintos da pena A pena por crime hediondo ou equiparado será cumprida inicialmente em regime fechado E a progressão de regime dá-se-á após o cumprimento de 3 quintos da pena Senhores, não é 3 quintos, tá? Por isso que essa questão aqui está errada D. O crime de roubo, extorsão ou extorsão mediante sequestro previstos no Código Penal são considerados hediondos somente se ocorrer o resultado morte? Não é verdade, tá bom? Se ocorre, por exemplo, a lesão corporal grave a restrição de liberdade da vítima Meus irmãos, fizemos aqui 8 questões, tá bom? Muito importantes aqui pra vocês Espero que tenham gostado Aquelas dúvidas que porventura tiverem manda aqui pra gente, vamos conversar, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus Estou à disposição de vocês Grande abraço! Bons estudos, fiquem com Deus